Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a terceira série do ensino médio da rede estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação 2021. Eu sou a professora Joanete Xavier e a nossa aula de hoje é sobre elementos que constroem a narrativa. Esse conteúdo é muito importante para vocês aí, estudantes da terceira série do ensino médio. Ok? Vamos lá? Bom, então hoje vamos trabalhar os elementos da narrativa. E o descritor que vamos trabalhar hoje é o descritor 10, que diz, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Bom, precisamos ficar ligadinhos, estudar verdadeiramente, porque eu falei na aula, na nossa aula passada, eu falei para vocês que os descritores, eles são o que? Instrumentos utilizados para a elaboração das avaliações. As avaliações de larga escala pelas quais você passa, são elaboradas hoje a partir dos descritores. Por isso é que nós temos que trabalhar o conteúdo na perspectiva do desenvolvimento do descritor. Ok? Então vamos lá. Quando nós falamos nesse gênero, nessa tipologia narrativa, nós pensamos em diversos gêneros. O conto é narrativo? Ok, é narrativo. Temos a crônica também que pode ser narrativa? Embora estudiosos da área da linguística, precisamente sobre a formação de gêneros discursivos, afirmam que não existe, na verdade, um gênero é puro, puríssimo, somente com um único, uma única tipologia. Então nós sabemos que os gêneros são híbridos. Por quê? Porque ali eu tenho uma tipologia narrativa, ali eu posso ter algum trechinho descritivo, eu posso ter um trechinho até injuntivo, um trechinho dissertativo, mas nós sabemos que classificamos os gêneros pela tipologia, que tipologia? Pela predominância. Então no conto predomina a tipologia narrativa. A crônica, ela pode ser constituída ou construída por elementos de outras tipologias? Sim, sobretudo a crônica jornalística. Mas sabemos que a crônica tem partes e predomina a tipologia narrativa. A fábula, os romances, as novelas, enfim, hoje nós vamos falar desses gêneros com a tipologia narrativa. Então essa é uma habilidade, quando nós falamos lá do descritor, que é reconhecer aí o que gera verdadeiramente conflito e os elementos da narrativa, essa é uma habilidade que se desenvolve na leitura de textos narrativos. Então eu preciso aqui hoje apresentar para vocês alguns excertos, alguns trechinhos, recortezinhos de textos com essa tipologia narrativa, para que a gente possa então conseguir propor o desenvolvimento dessa habilidade. Esses textos se constroem por meio da articulação de personagens, textos, enredo ou fatos, foco narrativo, espaço, tempo. Esses elementos se articulam em torno de um conflito que gera toda a narração. E lógico, esse conflito ao longo dessa narrativa, ele vai apresentando o que? Soluções. Esse conflito, ele caminha para a solução. Ou não, né? Porque vocês leitores aí de muitos romances, vocês então vão poder atestar isso. Às vezes você chega ao final do romance, do conto e ele está aberto lá. A solução não foi, não ficou ali resolvida, solucionada ou pelo menos não atendeu a sua expectativa de leitor para a solução daquele conflito, não é isso? Bom, ao desenvolver a habilidade na leitura de texto dessa natureza, o aluno, você estudante, será capaz de conjugar os vários elementos que tomam parte, que formam a narrativa, identificando a função de cada um deles. Então, hoje, nós vamos exatamente conhecer esses elementos e saber como esses elementos, como esse descritor, como ele é tratado, como ele é trabalhado lá nas avaliações. Então, os elementos da narrativa, eu tenho o narrador, quem é que conta a história? Ele conta em que lugar? Onde ele está? Ele está dentro da história? Ele está fora da história? Ele é só um observador? E se ele for muito mais do que observador? Ele não é personagem da história, ele conta, mas ele sabe tanto dos personagens que nós o chamamos, por exemplo, de onisciente. Então, nós temos vários tipos de narrador, aquele personagem, aquele que é narrador, personagem e é personagem principal, é o protagonista, não é verdade? Então, nós precisamos aqui, olha, conhecer esses elementos, dominar esses elementos e, com certeza, você, desde o seu ensino fundamental, você vem formando, construindo esse conhecimento acerca dos elementos da narrativa, dessa tipologia. Então, é narrador, personagens, muitas vezes eu tenho um conto com um único personagem ou então, o personagem em fábulas, por exemplo, eu tenho a presença de animais com características aí humanas, não é verdade? Então, eu preciso considerar personagens como elemento da narrativa, o enredo, não é? Que são os fatos, a ação, o tempo, em que tempo isso decorre? Foram cinco minutos e eu consegui escrever um conto de dez páginas, mas o fato ocorreu, o enredo está situado num tempo de cinco minutos? Aí eu tenho espaço, onde ocorreu? Foi no quarto? Foi no corredor? Foi no elevador? Onde aconteceu? Foi lá na África? Onde esse fato se processa, não é? Espaço e o discurso, a forma de discurso, não é? Bom, vamos exemplificar, que eu, particularmente, essa é a melhor hora, é a hora da exemplificação. Vamos comigo na telinha aqui, acompanhe a leitura, olha, significados na adolescência. Uma conversa entre o professor e o jovem adolescente. O professor prossegue na sua explicação. Frutos amadurecem. Fruto maduro quer dizer bom, entende? Bom quer dizer doce, responde o jovem adolescente. Então, o beijo é maduro? E o professor? Não. E o jovem adolescente? Então, o beijo é doce. E o professor? Beijos são complicados. É melhor falar de frutos. Frutos se podem comer. A comida fala. E o adolescente, determinado nas suas descobertas. Seres humanos também falam. E o professor, desanimado, falam. Ai, ai, ai. Vai começar de novo. Olha que bacana isso aí, não é? O fato que deu origem a essa história foi. A explicação do professor? Claro que não. A insistência do aluno? Também não. A insistência é um elemento que participa da construção. A explicação também participa. O desânimo do professor? Não. Isso é revelado mesmo. Aquele desânimo, não é? Aquele tom quando ele diz, ai, ai, ai. Vai começar de novo, não é? Mas, na verdade, o que motiva, o que dá origem à história é o questionamento do aluno. E a resposta do estudante, tudo isso está presente no texto. Mas o que deu origem, o elemento que foi motivador para criar essa narrativa, foi exatamente o questionamento do aluno. Ok? O iniciado do vento. Olha outro exemplo. Vamos acompanhar comigo? Dentro de alguns minutos, já fora da cidade, eu ia pouco a pouco... Acompanhe comigo na telinha, ok? Eu ia pouco a pouco entrando na intimidade da paisagem. O garoto parecia contente de se ver promovido de carregador a Cicerone de turista. Deu-me o nome das colinas principais, mostrou-me as corredeiras, o vale, contou que uma vez tinha havido um incêndio horroroso na fábrica, a fumaça cobria tudo, até parecia noite. Depois que veio o vento e a cidade amanheceu de novo, susteve o cavalo, enficou o olhar para o céu. Acho que ele já vem vindo. Ele quem? O vento. Como sabe que vem? No corpo, uai. Mas o ar está parado. O que é que você sente no corpo? Uma coisa. Suas narinas farejavam os longes. Alguns instantes depois, ele tinha a cabeleira em desalinho e o meu chapéu fora tirado à distância. Não era ainda o vento forte que eu esperava. Parecia a vanguarda do outro, maior, que vinha avançando atrás. E à medida que aumentava de velocidade, ia mostrando uma qualidade diferente daqueles que correm em outros lugares. Parecia soprar da minha infância, trazendo o que havia de melhor e de mais antigo no espaço. O trecho desse texto que comprova que o narrador é também personagem é. Então, nós vamos agora reconhecer o tipo de narrador, mas não somente reconhecer, nós vamos comprovar. E para comprovar, nós vamos tirar do texto uma fala que comprova que verdadeiramente o narrador é personagem. E isso você vai encontrar na alternativa B. Deu-me o nome das colinas principais. Deu-me. Ele se inclui, ele está narrando e ele é personagem. Mostrou-me as corredeiras, o vale. Você já sabe o que marca a primeira pessoa. É a primeira pessoa do discurso por meio de verbos e pronomes, ok? Bom, então, personagens, conflito, problema gerado, resolução, não é isso? Agora, nós temos um textinho do Enem que não vai dar tempo, mas você vai desenvolver em casa. Porque agora nós vamos para as dicas da Jojo. Vamos lá para você ficar ligadinho, para você estudar, para você dominar esse descritor, que são os elementos que estruturam os textos da tipologia narrativa. Vamos lá? Ler textos narrativos. Ai, como é prazeroso. Baixe contos aí, tem contos maravilhosos. Por exemplo, o conto Venha Ver o Por do Sol. Que conto lindo, maravilhoso, envolvente. Baixe aí e leia. Reconheça os elementos da narrativa nele. Identificar os elementos do texto narrativo. E identificar a função de cada elemento da narrativa. Eles estão sempre relacionados. Eles estão articulados para promover uma narrativa perfeita. Bom, use máscara, ok? Até a próxima, galerinha. Agora, após o intervalo, teremos a aula de matemática com o professor Silvio. Fique ligadinho. Para você que é estudante da terceira série do Ensino Médio, até a próxima e um forte abraço da sua Jojo. Ok? Ok? E aí E aí E aí